Eu... Peço desculpas humildemente pela minha ignorância, mestre. Eu farei qualquer coisa pra provar o meu valor. Você andou pelos cinemas, posso ver. Cheio de mesuras, caindo de joelhos. Ao menor sinal de contrariedade do seu mestre. Herói, isso não é um castigo. É uma comemoração. Você alcançou o estágio final. Você adivinhou sem ver. Nós terminamos nossa jornada juntos. Mas, mestre... O estágio final? E a aura? O senhor sempre disse que quando se atinge... E quando se atinge o estágio final, a gente sabe pelo aparecimento de uma aura sublime em volta do nosso corpo. Venha, Herói. Levante. O que você procura não está escrito no chão. O estágio final é o retorno ao começo.